Ok, hello is the Martian, Space Jam, Jardins, I want this year forever, wake up and smell the garden, fresher than the Harbin Salve, salve molecada! Tamo, tamo aí com, com, com o primeiro vídeo aí de, de gameplay, galera Dessa vez nós tamo aí com, com uma gameplay de Ride Nós vamos, dessa vez nós vamos comprar uma, nós vamos de CB, mano Se eu não me engano eu já tenho ela aqui, mano Ah, essa aqui mesmo, CB650F, mano Hoje não é vibe, vamos personalizar ela aqui, né? Vamos ver essa daqui, mano, é Ó, esse aqui é bem melhor, hein, o Fúria Agora vamos partir pro, Filtro de Air, galera Standard Race, Standard Race, Standard Race, Standard Race Standard ou Race, qual que nós colocamos, mano? Mano, eu vou colocar a Race, galera, que vai ajudar pra carai Lembrando, galera, que é a primeira vez que eu tô jogando Meu amigo, né, galera, me passou um save aí, top pra cacete Um save, mano, que, nossa, linda, lindo demais esse save, mano Vem com vários, várias motos aí pra eu me testar Ah, eu vou fazer uma série dessa moto Dessa moto não, desse, desse jogo Espero que vocês gostem aí da série Mudar esse escapamento Mano, eu vou deixar esse escapamento aqui, mano Eu não sei se eu mudo, se eu deixo Mano, essa aqui, se tivesse só o cano, né, mano Ia ser top, velho Bom, eu vou mudar pra essa daqui Se bem que essa aqui não é tão bonito pra mim, mano Ela é feia, mano Vamos ver a caixa de câmbio aqui Lógico que nós vamos colocar na última, né, velho Pra melhorar a aceleração Pra nossa moto ficar, ó Envenenada Você é louco, cachorro Botar o kick shifter aqui Pra melhorar a aceleração também E agora a cor da corrente, galera Qual cor que nós colocamos a corrente? Vamos colocar nessa cor aqui, mano Esse dourado, bem dourado aqui mesmo Ou nós coloca aqui Ou nós deixa essa daqui Mano, eu gostei dessa Vamos deixar essa daqui, mano Que nós vai deixar ela Ela linda, fi Nós vai deixar ela comer Galera, deu um pau aqui no meu joguinho Entendeu? Não, não travou o jogo, galera O joguinho fechou Mas Tamo de volta aqui Agora vamos pra pastilha de freio Pra ajudar Lógico que A força da frenagem, né Caralho Eu tô pagando Que eu sei de moto Mas eu não sei merda nenhuma de moto Vamos pra pinça Como eu já falei Deixar ela gold, né Ah, essa aqui tá bonita Vamos, agora vamos pra suspensão dela Suspensão tá, ó Linda, fi Suspensão tá, que tá, mano Nós colocamos ela aqui Tudo gold, né Agora vamos lá pra Aparência dela Aqui nós deixar com Ou sem Com ou sem Vou deixar sem, mano Porque fica mais bonito, velho Vamos mudar esse retrovisor aqui Deixar assim, né Nos trinques Se bem que deve ter outros aqui Mas eu quero um com cabo Com cabo daquele jeito ali, mano O freio O freio O freio, logicamente Vai ser Vai ser Dessa da Não, mentira Dessa cor Ou dessa cor, mano Qual que é É dessa daqui mesmo Foda-se Foda-se Pra cá, né? Nossa, mano Eu tô falando que ela tá top Será que nós deixa ela assim Ou assim? Vamos deixar ela pretona, velho Mas a Ih, mano Não dá pra mudar a roda A cor da roda, não Ah, moiou, mano Moiou, mano Moiou, 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 mano Moiou com nós, velho Moiou, mano Mas, né Isso aí não vai impedir nada, não Nós vamos é correr com ela agora Terminando a moto Terminando a Terminamos a moto Como vocês viram Aí, ela tá top Pro rolê Olha Ela tá linda, velho Vamos aqui no modo rápido Aqui Corrida rápida Vamos trocar No trocar de pista Aqui, né Galera Eu não tô jogando pra ganhar, não Lembrando, viu Não tô jogando pra ganhar nada Essa aqui é bem bonita Mas eu quero uma pista Aqui mesmo Vamos nessa Que essa aqui tem uma reta Que eu tô vendo, mano Que é muito top Vamos nessa primeira aqui Que essa primeira é maior Então, né Iniciar corrida Tá, isso aí eu já li Vou ler, não Não vai ficar chato o bagulho Vai ficar muito chato Vamos pro jogo lá, mano Eu não sei qual problema Que eu tô, galera O meu jogo fica saindo Do nada, velho Olha Que lindo, velho Bora correr, tio Olha esse barulho Olha, mano Eu vou cair, mano Nossa, mano Primeira vez jogando É assim mesmo, galera Vou pegar esse controle aqui Olha, mano Já tô sabendo dar no grau Olha Eu tô um cara muito intenso Hoje nessa corrida, mano Já tô pegando aqui Era pra me assistir o tutorial Ai, caramba Será que aqui dá pra dar no grau, mano? Aqui dá pra dar no grau, não Lembrando que eu só tô fazendo Trash Drive com as motos, galera Isso é louco, mano Tem alguma coisa atrapalhando O bagulho do meu PC Ah, mano Essa moto tá difícil pra caralho De puxar no grau, hein Jesus, mano Agora essa reta aqui Vamos ver se dá pra dar no grau Olha o corte Ah, mano Por que que ela não quer Que ela não quer Que ela não quer dar no grau Ah, é assim que eu gosto, moleque Ó É assim que eu gosto É assim que... Ah, moleque Caramba Lindo esse grau, velho Lindo Vamos dar alto aqui Nossa, mano Mudou de marcha, mano Tá dando algumas lagadas aí, galera É porque meu PC também não aguenta muita coisa Meu PC é... É, 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 mano É um PC muito bom Tá ajudando eu rodar a maioria dos... Dos games aí, né Não todos Da nova geração, assim Mas tá rodando... Mas... Tá ajudando a rodar A maioria dos... Dos games aí Ao grau Não... Ah, cambaleia não Motinha Puxamos muito Vamos na primeira pessoa agora? Bora Só pra não perder o costume aqui, né Dentro do capacete, vamos Dar um grau dentro do capacete, ah Não, mas é mais difícil Vamos aqui mesmo Cê é louco, meu pito Ah, mano Ah Cê é louco Esperar as motos passar, né Cara Eu quero acelerar Sem passar a marcha Tá, tá É da hora Lembrando que é a primeira vez Que eu tô jogando É a primeira vez Então, Bob Ah, mano Não vai dar pra me dar o meu rolê Com cês passando, né Se bem que no último No ride Tem que dar pra você correr sozinho Ah, cambaleia, memo Cambaleia, moto Faz isso, memo Num... Grama Na verdade Nem a moto Não, a moto Eu não posso falar nada Essa moto é uma nave, mano Tem que ter cuidado Pra ela até não flutuar Aqui, né, mano Agora vamos dar uma reta Aqui, né Vai que não é caindo Nessa virada Que monstra, fi Vamos na primeira E gata na primeira E gata na... Ah, cê é louco Tchão Ah, cachorro Foi muito lindo esse grau Foi muito lindo esse grau, mano Agora vamos na primeira Pessoa aqui, né Sem fazer graça Agora Vamos tentar terminar A corrida Jesus, mano Agora que nós Reparei que nós Tá... Puta que pariu Nós tá muito atrás, mano Jesus Christ Ai Ah, mano Quantas vezes que nós Já caiu, velho Eu tenho que treinar Muito nesse jogo Ainda Tem que treinar Muito, velho Tem que treinar Muito nesse jogo Ainda Vamos ver Vamos ver até quantos... Nossa Vai nos duzentão Vai nos duzentão Caramba, mano Vamos passar aqui mesmo Eu sei que é Uma coisa Mas como a gente Não tá correndo mesmo Como a gente Não tá correndo mesmo Né, mano Vamos fazer Vamos deixar de bom O bagulho aqui Olha essa curva, mano Curva perfeita, velho Essa curva é muito perfeita, mano Ai, carai Ó Ai, Jesus Terminamos, galera Desculpa aí Por eu não saber jogar aí, né Mas, galera Eu É porque eu ainda Tô aprendendo Se vocês gostou Desse tipo de vídeo aí Dá seu like aí Tá ligado? É Compartilha o vídeo aí Pra tá... Pra gente tá trazendo Mais vídeo desse Então vou ficando por aqui Falou, valeu Falou, valeu, né Falou Valeu Fui 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 Fui